e aí galera como fazer um vídeo hoje é especial para vocês para tentar ajudar o pessoal que tem dúvida aí na escolha do carro para viajar fazer expedição enfim afinal qual que é o melhor carro a gente tinha essa dúvida foi difícil achar o carro né amor mas então a gente pediu ajuda de outros canais aí mais experientes em viagens e anos de chão de estrada é isso mesmo galera acompanha esse galera aí gente boa amigo nosso e cada um vai contar aí porque da escolha do carro espero que ajude vocês e inspirem e ajude a escolher o melhor carro para vocês falou Olá galera que assiste o canal rota livre pelo mundo obrigado Thaís obrigado Diego por oportunidade está participando desse vídeo aí no canal de vocês para quem não nos conhece sou Rodrigo da família do canal da família piluá e lá vai a resposta nossa porque nós é decidimos comprar a Kombi para viajar a Kombi por ser um carro um furgão grande barato praticamente é um carro bem popular tem um charme especial muita gente gosta de Kombi chama bastante atenção e pelo espaço externo que ela 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 nos proporciona né dando oportunidade aí da gente conseguir conseguir praticamente construir uma casa dentro dela né temos ali a cama de casal temos aqui embaixo a geladeira ou a pia nossa ficar bem na porta então ela é uma casa praticamente completa então por isso que nós escolhemos a Kombi por ser um carro de mecânica barata também qualquer mecânico praticamente mexe o que a gente fala quem tem Kombi um um martelo um arame e um alicate você resolve o problema e acaba de chegar no próximo destino beleza então é isso aí um grande abraço aí Thaís Diego do canal rota livre pelo mundo um abraço para todos vocês estão assistindo esse vídeo aí e mais uma vez obrigado por participar um abraço oi pessoal eu sou o Brian eu sou a Sarah e a gente é do canal mundo de quintal hoje a gente vai gravar um vídeo para falar um pouco para vocês porque a gente escolheu esse carro para estar viajando as minhas considerações principais é o carro ser grande confortável e 4x4 e o Brian vai falar agora as coisas mais técnicas do carro então falando mais da parte técnica desde o momento que a gente decidiu trocar de carro antes a gente tinha um carro sedã normal qual o motivo da troca foi porque a gente passar algumas dificuldades com ele em alguns lugares que a gente queria chegar então a gente começou a pensar numa troca e optar por um carro fosse 4x4 então a gente acabou escolhendo uma Tracker 2008 com motorização a gasolina a gente escolheu esse carro que a gente tem ideias futuras de fazer algumas viagens mais longas com uma duração maior é umas viagens para mais longe não só brasil talvez alguns países da américa do sul então esse é um carro que ele é fabricado na argentina é um carro que ele é fabricado pela suzuki ele foi vendido pela suzuki também no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 então é um carro que tem foi muito vendido na américa do sul é um carro que tem uma fácil reposição de peças como eu falei é um carro que tem 4x4 tem tração reduzida é um carro muito forte muito resistente e um ponto muito positivo da Tracker é que o porta-mala ele é bem grande então como nós gostamos muito de criar experiências estar fazendo experiências ao ar livre esse porta-mala nos trouxe uma gama de possibilidade está criando tanto uma cozinha quanto alguns armários para guardar coisas de camping das nossas experiências ele não é tão tão grande mas assim da categoria e de outros carros que a gente tinha ele pegar então também bem considerável é um carro como eu falei que ele é robusto então grande está colocando uma barraca de teto está fazendo mal com a parte de cozinha e armários atrás é um carro que vai aguentar bem isso e atende bem as nossas necessidades e eu acho que é isso aí essa foi eu acho os principais pontos dessa escolha desse modelo de carro para nossa viagem eu acho que uma dica minha e seria escolha para um carro para viagens é sempre um ponto um ponto importante analisar a questão de manutenção desse carro carro tem uma manutenção simples fácil e que tem uma fácil reposição de peças porque aqui no brasil às vezes pode ser uma coisa mas em outro lugar talvez não seja tão fácil e por experiência e contato com outros viajantes a gente já viu que a tráquer ela tanto no brasil como outros países da américa a questão de manutenção reposição de peças é bem fácil e eu acho que é isso gente que tal é esse que que é aquilo que é aquilo aquilo é uma mitsubishi delica l400 é o carro que a gente escolheu para dar a volta ao mundo e muita gente nem conhece e pergunta porque que escolheu esse carro então a gente vai tentar responder isso agora eu sou o alex e eu sou mikayla ea gente é overland way a gente está viajando o mundo há dois anos começamos na austrália e agora toma onde que está no méxico o jeito mais fácil de explicar esse carro é você pega uma pajero ou uma l200 tira carroceria pega carroceria de uma van bota em cima e pá é aquilo ali tem quase o espaço que um combi o carro é 4x4 e quase tão capaz de trocar um landry defender e ao mesmo tempo é tão confiável quanto um carro japonês faz dois anos que a gente está viajando o mundo e hoje depois de 108 mil quilômetros ela está com 300 mil quilômetros no painel nesse tempo todo tudo que a gente teve que trocar foi óleo pneu filtro de combustível outros tipos de óleo e as coisas quebraram foi o alternador e a barra de direção na semana passada a gente resolveu reformar o interior inteiro porque agora a gente tem um cachorrinho morando com a gente a gente precisava de mais espaço e mais organização mas a gente reformou tudo e ficou muito feliz com o resultado agora está muito bom na briga tá show de bola gente adoro eu adoro o que a gente adora na vanda para viajar o mundo é o fato dela ser relativamente pequena mesmo sendo 4x4 e com tanto espaço dentro fácil de manobrar, fácil de passar em rua pequena de fazer 4x4 também fazer 4x4 também quando eu comprei o carro e trouxe pra casa, Miquela olhou e falou assim gente, esse é o carro mais feio que eu já vi na minha vida tudo bem que o carro não era exatamente como ele está agora era assim gente, pareceu uma torradeira em cima de rodas, feio demais Miquela não gostava, mas ela não conseguia ver que além do carro, da beleza do carro, tinha muito mais sobre ele e hoje você gosta mesmo e hoje eu aprendi como amar esse carro, porque realmente é bom então por isso que a gente escolheu a Mitsubishi Delicare 4x2 ou como a gente chama ela Vanda Vanda então é isso galera, essa é a van Miquel e Alex Itaco obrigado Rota Livre pelo Mundo por convidar a gente para participar boa viagem boa viagem gente até a próxima, tchau tchau, espero que vocês tenham gostado olá Thais e Diego, tudo bem com vocês? então estamos aqui né, para falar sobre o porquê da escolha do nosso carro se fosse por mim, eu escolheria uma Frontier Nissan 4x4, que é o meu sonho de consumo mas como o dinheiro não é meu e nem sei se daria o que eu queria, podia fazer uma barraca igual a sua, não sei se teria essa possibilidade claro que teria é? então você dançou aí a escolha foi dele, ele que tem que falar o porquê bom, eu sempre sonhei em dirigir um caminhão, uma Sprinter é quase um caminhão então a sensação que você tem é estar dirigindo um caminhão então isso é um prazer para mim depois outra, a ideia nossa a gente queria mais assim uma área de conforto onde a gente não precisasse sair de dentro do carro por exemplo num dia de chuva né e se eu tivesse a Nissan Frontier cada vez que eu fosse sair do carro eu teria que dar a volta para entrar lá então essa foi uma das opções eu optei por uma Sprint porque não uma Kombi, que seria mais barata porque eu acho que a Sprinter ela é mais robusta, ela é mais forte, é diesel tem maior velocidade na estrada não que a gente vá correr, mas ela tem mais força, mais potência e eu acho que é um carro um pouquinho maior do que a Kombi né e por isso, por essa razão ela é mais alta por essa razão nós optamos porque nós queríamos ter dentro do nosso carro um banheiro, um chuveiro, uma cama, um fogão, um freezer e uma mesinha de trabalho tudo pequenininho, parece de boneco ela está reclamando muito do tamanho mas não tem jeito, para ela seria uma carreta o único jeito, também optaria por uma carreta mas então é isso nós optamos pela Sprint pela facilidade de manutenção que tem em todo o Brasil né concessionárias então essa foi a razão pela qual nós escolhemos esse veículo é isso aí então Diego e Thaís um abraço um abraço um abraço para vocês e sucesso aí no canal aí até mais tchau tchau tchau